Vamos falar com a Nayara Moura, tá na Parque de Exposições de Nova Vila. Ontem, meu Deus, meu Deus, que festa foi aquela, aquele primeiro dia de shows ontem. Muita gente bonita, a pecuária cheia. E hoje é o dia que promete ser, a gente poderia falar, recorde de público esse ano, né Nayara? Boa tarde. Oi, Oloares, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Oloares, tá todo mundo no clima da pecuária. Eu vim aqui, ó, tô de bota também, entrei no clima, né? Aqui é só dia, é só festa, a gente só quer falar de festa e tem muita coisa acontecendo. O que é a pecuária é pra toda a família, viu, Oloares? Olha a estrutura do palco, a gente tá aqui na arena, daqui a pouco vamos andar um pouquinho, mostrar os animais também. E eu vou conversar agora com o Juliano Carrilho, que ele é o organizador do evento, e vai falar o que que tem pra hoje. Porque ontem a gente acompanhou a recorta presente aqui na pecuária, foi uma grande festa com Israel e Rodolfo. E hoje tem mais, né? Boa tarde. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos. Então, pra gente é uma satisfação essa parceria com a Record, presente no parque, com o seu estande aqui. E essa reconstrução da pecuária após três anos de pandemia é algo pra gente que emociona de falar, de imaginar que daqui a pouco tem criança andando no seu pônei, tem criança soltando estalinho no chão, que tem a área aqui desconhecendo um pouco da pecuária aqui, desinfovendo. E na parte festiva, amanhã, nada menos, hoje, né? Nada menos que o gigante da Bahia, Léo Santana, o dono do hit do carnaval, a música mais tocada durante todo o período, que vai estar hoje aqui alegrando o palco, junto com o Guilherme Benuto, também uma grande dupla, cheia de sucessos, pra estar trazendo pro público aí alegria, pra estar trazendo o desejo de acompanhar a pecuária mais um ano em sua edição. Agora, Juliano, quando a gente veio aqui na abertura, né? Ontem, na verdade, surgiram algumas perguntas lá na Record sobre o final de semana. Tem muita gente que vem com criança pra ver os animais, né, Aloares? É uma tradição aí as mães, os pais, trazerem as crianças pra verem os animais. Isso continua, tem muita exposição de animal, como você falou, tem pônei, tem boi, tem cavalo, tem animal de todo tipo. Tem, e eu sempre que estive presente em algumas reuniões, eu falei assim, eu quero despertar de novo o interesse nas crianças e construir uma história na pecuária. Então, a criança, como eu passei, eu quero que ela passe de vir no parque, de andar de pônei, ver um cavalo, ver uma caminhonete, de ver algo que pra ele é grandioso. Então, isso vai fazer parte do DNA dele, que a gente vai poder estar construindo nele, nessa criança, o desejo pelo agro, de saber como funciona, de ver o animal de perto, de tudo isso. E nós criamos a Pecuária Kids. E além da Pecuária Kids, nós estamos trazendo o Lucas Neto, que é uma atração pras crianças, pras adolescentes, pra poder também, ele ter mais motivo, o pai ter mais motivo, de sair de casa, de estar aqui na exposição. Então, criança, final de semana, até oito anos, não paga, pode vir trazer seu filho. Pecuária, assim, um ano histórico com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da GCM, que é a Guarda Municipal, em total segurança, pode vir, pode ter certeza que vai ter surpresas aqui pra você. Juliano, muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente ainda vai falar muito com você nesses dias de evento. Agora, obrigada. Deixa eu andar um pouquinho aqui, ô Lóris, pra mostrar um pouco da estrutura da Pecuária, né? A gente tá aqui na Arena, onde acontece os shows, e olha quem tá presente aqui, a Record TV Goiás também. Tem um estande aqui, né? O pessoal pode vir no estande da Record TV Goiás, pode tirar foto. A gente tem os animais a todo momento chegando aqui, os tratadores, os bombeiros, então é uma mega estrutura mesmo. Vou até mostrar mais de perto aqui, vou pedir pro João Roberto me acompanhar, pra gente mostrar aqui à frente do estande da Record, acompanhando os animais, os tratadores aqui. Gente, é animal de tudo quanto é jeito, viu? Tem equino, bovino, ovino, caprino, ave, suíno. Realmente, pra quem nunca teve esse contato com o campo, é demais, né? É um show à parte também, o que tem exposto aqui dos animais. Olha só que legal, Aloares, a gente, claro, tá esperando todo mundo pra tirar foto aqui no estande da Record. Só mostrar aqui, à frente do estande da Record, pedir pro João Roberto mostrar, agora tá desligado. Mas temos aqui, pertinho da entrada da Arena, então você que vem com a sua família, pode entrar aqui, pode tirar uma foto e fazer bonito também. E aqui do outro lado, olha só, a gente tá vendo os animais já ali, né? Expostos, a gente tem os bois, tem raça, tem melhoramento genético, tem palestras, tem aperfeiçoamento e tem muito entretenimento. Então, a festa é incrível, vai até o dia 28, são 10 dias de festa. Hoje, como disse o Juliano, tem o show do Léo Santana, então a entrada, meia solidária, tem 30 reais e um quilo de alimento não perecível, ou a inteira 60. Nos dias que não tem o show, a entrada é simbólica, é de 10 reais a meia. Lembrando que criança até 8 anos não paga, a gente recebeu muito perguntas a esse respeito. Quero levar meu filho pra ver os animais até 8 anos, criança não paga. E tem muitos animais aqui, como eu disse, tem raças melhoradas geneticamente. Olha, o pessoal a cavalo ali, aqui é assim, tá? O pessoal anda de carro a pé, a cavalo, você vê de tudo aqui. A pecuária já tá incrível, com uma mega estrutura mesmo aqui no Parque de Exposições de Goiânia. É pra trazer a família inteira, Lóares, a família inteira tá convidada pra essa grande festa. A gente tem aqui, ali, do outro lado, a exposição do Nelore 1000, que é uma raça melhorada geneticamente. Então, tem muita coisa aqui pra família inteira. Ah, tem espaço kids também, né? Lembrando que tem bares, restaurantes, tem muita coisa. Então, vem, corre, põe a bota também e vem pra pecuária.